Um ex apaixonado compulsivo e ver defeitos Se o limite é provação provoca estragos Se a bala mira o menestrel tô esquivado Quando muito altruísta pra virar seu namorado Eu navego em um mar de provações Ando construindo hábitos de um promissor O promiscuo só no personagem Isso é uma miragem no fundo a cena é sacanagem Viagem sem condutor Se todo dia eu tiver que provar pra mim que eu sou grande Se uma hora minha conta sofreu um rombo gigante Se eu tiver que ceder a cena eles roubarem meu forno E não vou me embasar por vocês aí o criativo some Que essa letra após dar o investimento do lote Ou pague uma kit pra eu gravar som e viver de royalty Cumular a casa de papel A meta do manegra é ter uma opção Que no fim a gente não morre Oh nananana Preocupado de olho vermelho back embaixo do capuz Oh nananana Se ainda pensar que não vira Pergunta o que eu já não fiz Cautela pra esse barco não virar Que somos somente sonhos somados a uma paz de desilusão Oh nananana Rima não é força, é jeito, é só pausa, é respiração Te dói ouvir imagina pra quem sentiu Eu lembrei dela num dia frio Pedir sinal apertado Prazeres descartáveis fazendo insuportáveis meus dias vazios Memórias imortais de situações banais Pegados que a mente é cometida Na rua me ensinou mais que pai O livro fiz o no reflexo meu maior crivo Quem decide o que é ou não justo Flow sepulto não assimilei o susto Retalhos, retalhos de lembranças Momentos são adultos Correntes que brilham, não prendem Nos enfeita, te afronta Seja franco tipo Gutierrez Ninguém sabe o quanto Dono de escolhas que me tiram o sono Dono de escolhas que me tiram o sono Oh nananana Preocupado de olho vermelho back embaixo do capuz Oh nananana Se ainda pensar que não vira Pergunto o que eu já não fiz Cautela pra esse barco não virar Que somos somente sonhos somados a uma paz de desilusão Oh nananana Rima não é força, é jeito, é só pausa, é respiração A cena terminou comigo e ela é minha ex Ei, esqueci de pagar as contas do mês Ei, me aqui completando minha linha 3 Ei, especialmente quando eu lembro dos porquês Do que é motivo, entrei no ofensivo achando que era parques Grandes poderes, grandes responsabilidades Parker, o que cê fez comigo, filho, o que cê quis eu dei Tóquio, Berlim, Rio, Oslo, só fugi de mim Cê sabe quanto tempo, quantas cidades, quantos hotéis Quantos não tive que dar pra não deixar criar revés Investe em cérebro, quem não tem grana pra fazer alguma Pula o treino, eu quero o prêmio Logo, meu pecado é a gula Será que hoje eu tô à minha própria altura? Cê sabe sempre que meu flow perfura Tipo balas cravadas em viaturas Eu mato a farda e o fardo de viver a vida na culpa Oh nananana Preocupado de olho vermelho back embaixo do capuz Oh nananana Se ainda pensar que não vira Pergunto o que eu já não fiz Cautela pra esse barco não virar Que somos somente sonhos Somados a uma paz de desilusão Nananana Rimando é força, jeito Essa pausa é respiração Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau